Salve galera, vamos continuando aqui com a série de Die Hard, Trilogue 2 em Las Vegas, vamos para a penúltima parte da série. Essa aqui é a última vez que a gente vai jogar o modo em segunda pessoa. A última missão do game vai ser em primeira pessoa, onde aparece só a mira. Você estava de brincadeira comigo? O Jack Hammer. Vem pra cima essa trouxa. Aqui não abre. Claro que tem vezes que não mata nada, tem vezes que mata bem, tem horas que não. Tchau. Tchau. Oh, yeah! Pistolinha é uma tristeza, cara. Tá louco. Por que não abre? Ah, que merda esses caras com essa arma, meu. Esses caras tiram uns do Ent, fica acertando tudo. Fica com ela. Onde será que eu tenho que ir? Ah, peguei de novo a metralhadora. Não tem nenhum botão aqui, nada. Ah, é aqui. Não tem nenhum botão aqui, nada. Ae, toma então. Tem pra ti também, não te preocupa. Pronto. Pronto. Os banheiros não tem nada, cara. Ah, olha isso, cara. Tem que ser cego pra não ver isso aqui, mano. Tem que fazer um flashbang. Tem que ser cego. Que ridículo, cara. Que ridículo, mano. Tem que ser cego. Ah, é o caminhão. Pronto. Nossa, cara. Ah, desativou a armadilha, ó. Um laser. Tinha no frente da porta. Será que dá pra quebrar isso aí? Não. Ah, tô mal de HP, meu. Tô morto. Não. Ah, tô mal de... Não! Ah, tô mal de HP! Ah, tô mal de HP! Ah, tô mal de HP! Corre não, miserável! Ah, que isso, meu! Ah, cara, fé da puta, meu! Ah, mesma coisa que nada, Sakura aqui, meu! Nossa! Oh, yeah! 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 Tchau, tchau. Toma, miserável. Ah, cara, ainda bem que tinha uma maleta de HP lá, senão eu queria ver como é que ia ser isso aqui. Galera, vou encerrando então a penúltima parte da série. Espero que vocês terem curtido a gameplay, não se esqueça de deixar aquele like, aquele compartilhamento para ajudar na divulgação. E inscreva-se no canal, beleza? Muito obrigado a todos e falou.